Porque o catador é discriminado pela sociedade, discriminado pelo poder público, né? E é um trabalho tão, assim, grandioso. Até, né, viu? Quando a gente batia nas portas, os outros chamavam a gente de lixeiro, né? Tratava a gente mal. Agora não, agora as pessoas já tratam a gente bem. O dia que a gente não vem, eles perguntam por que a gente não passou, se tinha alguém, estava alguém doente, não sei o que, se preocupa com a gente. Agora já trata a gente bem. Vem catador pro movimento organizado, bonitos ficamos fortes, não seremos explorados. Qual a visão que os catadores têm de si próprios? A minha imagem como catadora é que eu era uma catadora. Hoje eu já tenho consciência disso, porque nada mais bonito quando você toma consciência do seu papel com a sociedade. Sou sim, sou uma catadora, mas agora com muito mais orgulho. Hoje eu me vejo como cidadão e antes eu me via até como próprio lixo. Não tinha perspectiva. Antes do movimento não tinha essa perspectiva de luta, de brigar pelos nossos direitos. E hoje eu me vejo como cidadão. Olha, antes de estar organizado, a gente tem o costume de se ver como qualquer coisa, menos um ser humano. Depois de organizado, a gente resgata um pouco disso, resgata a importância de ser trabalhador, perde essa vergonha, perde esse medo, se sente fortalecido por ser autônomo, por poder trabalhar de uma maneira digna, decente. Se você for ver, a grande massa dos catadores hoje estão com a sua autoestima lá embaixo, estão em péssimas qualidades de vida, estão vivendo numa exploração danada. Há seis anos atrás o catador servia como uma pessoa que não tinha espaço, que não era gente, que vivia, como eu, dentro dos lixões, brigando com urubu, com porcos, com vacas, buscando material reciclável e a sociedade não está achando de massa fomes, porque nós estávamos ali catando comida e nem sempre a realidade é assim. E hoje a gente se vê como pessoas honestas, com direito à cidadania, com direito ao trabalho e principalmente as lideranças do movimento nacional buscam esse direito para as bases orgânicas da livre do Brasil que nem imaginam que existe um movimento nacional de catadores. Eu era só uma catadora de separar o material, mas eu não sabia da importância de reciclar esse material e a minha contribuição quanto à natureza. E isso o meu irmão não sabe, o catador ele não sabe isso. Isso para mim é consciência política. A luta da gente é uma luta difícil, né? É política, é busca por política social, política de inserção, onde nós catadores devemos ter nossos direitos garantidos. Para que a nossa geração futura não precise buscar uma outra alternativa, porque foi nós que criamos essa alternativa. A gente busca outra inserção, a gente busca uma inserção econômica, o direito ao trabalho, o direito a catar na rua, o direito à rua, o direito a nosso direito de poder ter direito. Então o que estão querendo fazer agora é simplesmente tomar isso. Então nós estamos pressionando para não tomar, né? Mas que ela fique na mão dos catadores, mas para sempre. A grande luta hoje dos catadores é organizar todo o pessoal que ainda existe nos lixões, nas ruas, nos condomínios, que é chamado de rasgador de saco, de lixeiro, é organizar essas pessoas e mostrar o valor ético dela, enquanto ser humano. É mostrar tudo de bom que existe dentro dela e que ela pode passar para as outras pessoas. A luta maior nossa é esse dia a dia de estar tendo conflito com polícia, muitas vezes as polícias pegam um carrinho de catadores aí na rua, quebram. Acho que a principal luta do movimento é a estruturação, é a luta contra o poder público. O principal adversário que eu estou vendo hoje é o poder público. Nós lutamos por políticas de Estado, né? Não só por políticas públicas, mas que nós construamos políticas de Estado. E uma das nossas metas é que o catador seja remunerado por serviço prestado. Uma outra meta é que sejamos valorizados pelo nosso trabalho e reconhecidos. Outra dedicação da gente é o quê? Mais educação, mais lazer, mais dignidade, mais respeito à nossa classe, porque no momento que nós estamos na rua trabalhando, nós estamos limpando a cidade, né? Ajudando a sociedade e também estamos dando vida útil ao aterro sanitário. Pensar o que nos enganando, a nossa luta parasse. Mas companheiros, a luta não para, a nossa luta é nossa classe. E ninguém é obrigado a estar numa organização, certo? Mas ele tem que entender que ele está ali porque houve uma organização lá atrás. Nossa luta não para, a nossa luta é nossa classe. Pensar o que nos deprimindo, a nossa luta parasse. Vem, catador, para o movimento organizado. A nossa luta não para, a nossa luta é nossa classe. A organização funciona. A organização nos fez nos sentir como cidadãos. E isso é importante para os nossos companheiros que ainda estão dentro de lixões, nas ruas aí, para vir se organizar, vir para dentro de organizações de catadores, para ter essa autoestima levantada e ter essa noção clara do que a organização deve ser feita. Hoje nós lá, nós somos reconhecidos como trabalhador. Temos a nossa categoria classe, trabalhadora do material reciclável. O que nós estamos convidando é a plantar várias árvores que daqui a dois, três, dez, vinte, cem anos, elas passem a dar frutos para as pessoas que vão por vir. Então a organização, acho que fortalece um pouco e um busca com o outro, ajuda muito, trabalha um conjunto, a união e a perspectiva de vida. Nós temos formação dos catadores em todos os estados do Brasil, onde o principal requisito é a formação de lideranças, para que essas lideranças possam, em suas localidades, conselhar suas bases, que existe um movimento. E esse movimento, ele é forte e ele luta por os direitos dos catadores. Viver com dignidade é a nossa vocação. Pois, querendo ou não, vivemos dos restos que caem no lixão, achando garrafas de vidro, de plástico, alumínio ou qualquer outro material. Se não se acha, um dia de fome vamos passar, porque dinheiro é difícil pegar. Então me pergunto, quando tudo isso vai melhorar? Se oportunidade não temos de outro lugar trabalhar? Como tudo será se o lixão acabar? Será um novo horizonte ou não? Não sei. Se unam a nossa luta. Nossa luta, ela não é uma luta isolada, ela não é uma luta individualista, ela é uma luta em prol do direito de todos. O catador organizado jamais será pisado. O catador tem que valorizar a profissão dele. Vontade de aprender, a humildade suficiente para saber que a gente precisa aprender, se capacitar e vir para dentro da organização. O catador unido jamais será vencido. Quem é catador ainda não sabe da importância e da valorização que ele tem nesse mundo de catador, de bater na porta de estranho, de meter a mão na lixeira da sociedade. Não é ele o gerador de lixo. Quem gera o lixo é a sociedade. Precisa de lutar, cara. Precisa de se unir, de se organizar e de estar junto. A história são os pobres que a fazem A vitória está na mão de quem peleia Nossa gente tão cansada de sofrer Vamos juntos descobrir o que fazer Se o governo e os patrões só nos oprimem Acumulando riqueza e poder Ação direta é a arma que nós temos Para fazer justiça para viver Ação direta é a arma que nós temos Ação direta é a arma que nós temos Para fazer justiça para viver Povo na rua, pra resistir e pra lutar Povo que avança para o poder popular Povo na rua, pra resistir e pra lutar Povo que avança para o poder popular A história são os pobres que a fazem A vitória está na mão de quem peleia Nossa gente tão cansada de sofrer Vamos juntos descobrir o que fazer Se o governo e os patrões só nos oprimem Acumulando riqueza e poder Povo na rua, pra resistir e pra lutar Povo que avança para o poder popular Povo na rua, pra resistir e pra lutar Povo que avança para o poder popular